E aí, beleza? Eu sou o João M.S. e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo, o Hi-Fi Rush. Bom, vamos ver o que temos por aqui. Eu acho que teria sido mais tranquilo do que isso. Mas a questão é que estamos aqui agora. E agora temos uma aliada com conhecimento de causa. E quase tudo graças a você, Chai. Não se esqueça disso. Ok, não vou esquecer. A Córsica tá do nosso lado, mas eu não acho que a gente vai conseguir convencer o resto da Wanderlei. Por mais que eu não queira pensar assim, acho que tem razão. Sei que não é o meu forte, mas de agora em diante, parece que vamos atacar a Wanderlei de frente. E com você do nosso lado, a gente tá pronto pra isso. Ah, Chai, que gentileza sua. Acho que ainda preciso de prática, mas não vou decepcionar você. Será que agora dá pra usar a Córsica também? Como você tá indo, Chai? Usando as batalhas? Bom, aos trancos e barrancos, estamos no caminho certo. Chai, eu não tô brincando. Foi arriscado até pra você. Ei, esse é meu trabalho. Eu sei, mas todo mundo aqui pensou... O Wanderlei não sabe os truques que eu tenho na manga. Bom, considerando que também o encontramos inconsciente, boa parte desses truques deve ser pura sorte. Minha arma secreta. Olha, tenta ser um pouco mais cuidadoso na próxima. Por favor? Mas o que você acha da Córsica? Acha que podemos confiar mesmo nela? No começo eu achava que não, mas sim, podemos. Os dados não mentam. Ela viu os arquivos do Spectra, sem contar que o Kayle quase matou ela. Você não acha que ela é tipo uma espiã? O quê? A gente teve que salvar a vida dela. Não sei como isso seria possível. Ah, é verdade. Bom, vamos ver qual é o plano dela. Vai saber. Talvez seja melhor que o seu. Sempre bom conversar com você, viu, Chai? Eu saio muito animada. Beleza. Tá faltando ainda alguns... Que são os ebeis. Você queria conversar? Então, Chai... Desculpe por não ter te ouvido antes. Não é sua culpa. Acho que não argumentei muito bem naquela hora. Eu tava tão envolvida, fiquei cega. Mas obrigada... Por me salvar. Nossa! Alguém me elogiando. Você é meio atrapalhado, mas resolve as coisas. Acho que todo mundo meio que tem vergonha de dizer. Bom, talvez um dia isso mude. Mas que tal agora a gente resolver o que é preciso? Agora que tá aqui, por que a Wanderlei? Por que se unia aos vilões? Você sabe tão bem quanto eu que eles não pareciam vilões. Quando eu era mais nova, minha casa foi destruída num desastre natural. Roxane Wanderlei liderou a limpeza do local e ajudou todo mundo na minha cidade a recomeçar. Ela mudou a minha vida. Me inspirou. Trabalhar aqui era tudo o que eu queria. Mas não foi bem como você esperava. Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Kayle, mas... Achei que as coisas eram assim mesmo. Agora eu vejo que tava errada. Essa não é a empresa que cresci idolatrando. Eu te entendo. Uma vez encontrei minha banda favorita e eles me ignoraram totalmente. Acho que é meio diferente. Mas sim, claro, Jay. Mas como você não ficou sabendo do Spectra e do Projeto Armstrong? O Projeto Armstrong já estava em andamento quando eu cheguei. Acho que não suspeitei de nada. O lançamento, os convites... Não faço ideia de como foram distribuídos. Quer dizer, então, que eles escolheram as pessoas mais legais para o programa? Não sei se esse foi o critério. Quer dizer, você sabe pra que serve o seu braço, né? Não vamos falar sobre isso. Mas seja lá o que você faz com essa coisa, isso não foi planejado. Ou seja, é algo que Kayle não sabe como medir e usar contra nós. É o nosso cavalo de Troia. Vou fingir que eu entendi a referência. Beleza. Mas não sei se tem alguma coisa com ele. Fico feliz em vê-lo vivo, Sr. Chai. Mas mesmo assim não demonstra nenhuma expressão. Sinto que você está meio triste. Que tal isso? Então está triste. Vi todas as suas decisões terríveis acontecerem em tempo real. Mas não pude fazer nada para ajudar. Você ajudou com coisas. Não fui projetado para lutar. Mas espero poder ser mais que um mero espectador. A essa altura, qualquer coisa pode ajudar. Talvez chegue o dia em que eu me sinta um pouco mais como o Sr. Chai. Me chamou a atenção. Você não achou suspeito como aquele robô era complexo? O que o Kayle usou para te atacar? Os robôs não são todos assim? Bom, parecia que o Sr. ia mesmo enfrentá-lo. Mas então, não aconteceu. O que você quer dizer, Cinnamon? É que me sinto mal por quem criou o robô. A pessoa colocou muito amor ali na hora de criar aquela coisa. Uma coisa criada para lutar como o Sr. Ah, essa teria sido uma cena bastante interessante. Queria que lutasse contra. Beleza, acho que vimos tudo aqui. Vamos ver os pensamentos. Espero que ninguém pergunte como voltamos para o esconderijo. Explicar isso ia ser meio estranho. Aposto que todo mundo estava preocupado. Agora sim, vamos para a próxima fase. Beleza, estou pronto para a missão. Beleza, Córsica. Qual é o plano? Bom, pessoal, venham aqui. Resumo da missão. O certo é relatório da missão. Não é basicamente a mesma coisa? Sim, mas é como a gente fala. A semântica não importa. Comigo temos a metade das senhas necessárias. Agora, atrás da Mimosa. Chefe do marketing. Ela está no campus preparando o Festival Armstrong. É uma festança. Parece incrível. Ai, eu queria poder ir. A Mimosa está na lista de shows. Essa é sua chance. Mas a segurança... Por isso, vamos pegar outro caminho. O Museu Vandelei. Ele leva direto ao palco principal. A Mimosa não quer que ninguém perca o show dela. O lugar vai estar vazio. O narcisismo dela é o que vai derrubá-la. Boa, Cinnamon. A janela de oportunidade é pequena. Vamos tomar cuidado. Muito profissional, Córsica. Ninguém elogia os meus planos. Enfim. Sincronizei as novas peças da Córsica com a frequência da 808. Como é que é? Não se preocupa. Você vai adorar. Agora dá para usar ela. Que espetáculo. É, fogos de artifício e tudo. O marketing hoje tem mais dinheiro que o desenvolvimento. O que houve com essa empresa? Sei o que quer dizer. Sir Macaron, sua negatividade está arruinando o tom festivo. Beleza, a caminho. Jai, deve ter algum caminho pelos fundos que leve até o museu. Um dia, quero pegar o caminho da frente. Que tal, na próxima vez, a gente ia lançar você de um canhão até o local da missão? Marketing Face for Armor Struck. Ouvir dizer que o marketing não conseguiu nem criar um slogan para o fogo evento. Ficam só de olho no que está na moda. E depois dizem que foram eles que espalharam. Como eles conseguem se safar assim? Os outros setores estão se acabando para ver a conta de tudo. Nossa, uma outra pegada a música agora. Ah, mas nosso amor é proibido. É vetado pelos nossos termos de serviço. Estou disposto a correr esse risco. Mas o que meu chefe vai pensar? Não se preocupe com você. Eu levarei toda a culpa. Aceite este presente. Eu mesmo que embrulhei. Ah, é maravilhoso. Mas eles nos proíbem de trocar presentes. Ah, e essas normas da empresa. Frustrado mais uma vez. Oh, céus. É um momento particular. Pode nos deixar em paz? Normo. Pode voltar aí. É a noite pela qual estavam esperando. O Festival Armstrong. Sei que estão doidos pra voltar pra casa, ter uma vida melhor e mostrar pra todo mundo suas melhorias. Mas agora é hora de comemorar. E no destaque da noite, uma apresentação especial da maior de todas. Eu. A gente se vê no palco desse lugar. Córsica, o show é pro público ou pra mimosa? Honestamente, eu não sei. Parece que a minha sorte deu curto-circuito. Fiquei de fora com os modelos antigos. Eu quero ver o show, não fazer a limpeza. Pelo menos dá pra ouvir. Eu já estou chateado. Não precisa me machucar mais. Ei, pessoal. Saca só. Estou dançando como uma daquelas unidades Wanderlei. Que das antigas. Você tem ideia de quanto tempo eu passei treinando isso? Já falei que a dublagem tá show de bola? Nossa, muito boa mesmo. Ele já tá nisso há horas. É, mas a gente tá assistindo há horas. Bom, sem uma entrada pro show, isso é melhor que vamos ter. Ei, eu tô assistindo. Devia ter tentado o sorteio dos funcionários, pelo menos. Não que eu tivesse alguma chance de ganhar. Ué, apareceu mais diálogo? Normalmente não aparece. Os cachorrinhos não dá pra fazer nada. Uma lata dourada premiada no lixo. Meu ingresso para o show. O ingresso dourado que está no lixo. Mas não sei onde. Me ajude a encontrar. Eu não alcanço. Tá nas latas de lixo. Quanto desperdício. E... Eu tenho que compostar tudo. Não sei se vou conseguir fazer isso. Não, não encosta. Tua coisa pode ficar muito feia. Só faltam dois mil hambúrgueres. Nossa. Já consigo tudo. Nossa. Resultado do sorteio do Projeto Armstrong. Aviso sobre os resultados do sorteio do festival do Projeto Armstrong. Obrigado, nome e do estimado colaborador aqui. Pelo interesse em participar do nosso sorteio entre os setores. Infelizmente, seu nome não foi contemplado. Para agradecer seu interesse, oferecemos esse cupom de desconto para a compra da camiseta. Não ganhou sorteio do Projeto Armstrong. Essa é uma mensagem automática que não pode ser respondida com sua frustração. Esse caminho está fechado. Eu até ajudaria, mas preciso ilustrar a porta. Olha como esta porta brilha. Você ainda está perdido? Se eu tivesse permissão, ajudaria com prazer. Infelizmente, tenho deveres. E vou cumpri-los bem. Agradeço suas tentativas de ajuda. Mas garanto, estou bem. Está tudo bem aí? Tem que esperar a compostagem dos hambúrgueres antes de comer mais. Não estou muito bem no momento. Mais baixo ou não vamos conseguir sair daqui. Acho melhor deixar o sonho morrer. Ei, sai fora! Estou tentando ser compreensivo. Estou tentando ser compreensivo. E é o seguinte, Gostela tem este lixo. Lixo... Isso aqui está parado? Aqui! E vamos aqui... Lá topo universal, mas... Nada... Ah, não achei... Uma garrafa, né? Que ele falou... Uma garrafa, né? Que ele falou... Deixa eu abrir aqui... É, pra trás aqui não tem nada... Talvez aqui... Me ajude a encontrar... Eu não alcanço... Vai... Vou dançar então... Achei a entrada... Mas está pegando fogo... Tô pegando fogo... Achei que é a minha hora de ajudar... Tudo pronto... Você já pode entrar... Fizendo Corsica... Mude com LT... Em seguida com RT... Agora a gente pode apagar os fogos... Corsica... Corsica carrega energia eólica... O suficiente para apagar as chamas por um tempo... E quando o cursor é... Giratório... Para o sistema correto... Vou carregar energia... Vou carregar energia suficiente... Para apagar as chamas... Mas você só vai ter alguns instantes... Antes delas voltarem... Se concentra... Deixa eu tentar... 3, 2, 1... Go! Tenho ritmo nisso... Deixa eu tentar de novo... Será que eu entendi? Eu acho que talvez... Talvez eu não entendi direito... O que é alguém? Corsica! Sai de boa... Deixa comigo... 3, 2, 1... Go! Não andem mal... Vou por isso... Será que eu tenho que segurar? Se concentra... Faz... 3, 2, 1... Go! Parabéns, Corsica! Vamos lá, Chai! Tem que ser rápido! Peppermint, que tecnologia incrível! Valeu! Eu... É... Não foi nada! Senhorita Peppermint... Está ficando ruborizada! Seria alguma reação alérgica? Ruborizada? Não morrer! Estou carregando! É... Deixem em paz... E não encostem nos pontos de cara... Que são muito sensíveis! Anúncio! Funcionários da manutenção! A Mimosa exige que o reservatório de água seja convertido em uma sauna subterrânea até o fim do ano! Que saco! Fiquei pensativo aquele que deixou passar! Alô e velha dupla de Nanca! Ia ter procurado mais um pouco! Ai, que mancada! Ai, que mancada! Que mancada! Se a gente procura... Será que pode estar em outra lata? Que a gente consiga voltar para aquela... Para aquela... Entrada? Em relação... É... Que... Eu amo vir aqui para... Brincar com os cachorros... Putty One Eles foram criados para cortar a grama e podem parecer assustadoras, mas também amo um dengo É ótimo dar uma passada aqui e fazer uma pausa sem serviço! Também o emprego está sempre... Ah, a gente está na parte de dentro. É, talvez não dê para voltar. Droga. O cara vai ficar sem o fígado. Prepare-se para queimar. Nada legal. Apagar incêndios é a minha especialidade. Figurativa e literalmente. Lutando com o Korsk. Confirme se Korsk está selecionado. Apaga as chamas. Korsk ataca os inimigos com uma rajada de vento. Você dá diretamente e ela pode apagar inimigos, no energético e incêndios no campo de batalha. Aability de troca. O que é o que é queimar? Fica aqui. Luz para o mapa. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Conta o mapa. Fica aqui. Fica aqui. Cora aqui. Você quer mais? Tordou os inimigos com córcegas. Os inimigos atores para o ataque do vento são atordados mais facilmente. Fingidos, né? Inimigos fracos ficarão confusos e vulneráveis. O quarto pode ajudar a quebrar até os inimigos mais fortes rapidamente. Procure um ícone de vento ao lado do medidor de atordalmente para saber quando eles estão fraccidos. Logo depois ataque com o Shai para usar mais tempo. Só para você saber, voce entrar em seus inimigos mais fortes. Não deixe de me chamar contra esse porto hoje. Ajeita! Chamou? Atuque por enquanto! Quebra-se por enquanto! Tô vivo! Morro! Córsica! Ah, pra me correr, tu bi. Que bom que nós não precisamos destruir você, Córsica. Beleza, e vamos direto para o museu. Vem sentar, vamos procurada por aqui, ver se tem algo. Vez procurada na nenhuma olhada. Grafite. Agora sim, vamos para o museu. Acho que não dá pra abrir daqui. Tá bom, tá? Não. Pena. Roda a mimosa. Ixi. Que cheiro de história. Apresentação do GNR20. Apresentando o primeiro em linha de assistência de vida. O GNR20. O modelo é capaz de projetar até 7 bilhões de lumens e iluminar até os lugares mais escuros. Quer se encontrar aquela caixa cheia de roupas velhas largadas em um porão escuro. Quer relaxar lendo um livro antes de dormir? O modelo GNR chegou para deixar sua vida mais brilhante. Apresentando o BES 102. O modelo BES é um serviço de proteção ultra deluxe. O mundo de hoje em dia é repleto de riscos meteoritos, pipas fora de controle. A lista é vasta, mas a segurança é a prioridade número 1 do modelo BES. Este assistente pessoal conta com uma barreira esférica de proteção absoluta, garantindo a sua segurança em todos os ângulos. A proteção dos usuários não é garantida. Boas-vindas ao Museu Histórico Fanta. Explore nossa jornada de nossas origens humildes. A potência que somos hoje em dia. Ela que fez os anúncios também. Arrogância pouca é bobagem. Bom, eu fiquei muito interessado. Jai, a exposição nos levará até onde precisamos ir. Vai pra lá! Apresentando o BL1Z5. A Wanderlei orgulhosamente apresenta uma novidade em nossa linha externa. Unidade BL1Z5. Para os exploradores que não querem carregar equipamento de cozinha por aí, o BL pode cuidar de tudo para você. Ele aceflamba, garantindo uma refeição deliciosa que quer que você esteja. Chega de encarar aquela comida intragável de tão dura. Um método testado e aprovado de sova suave. Grande que a comida sempre estará... Tem... Fresca. Esse é o chefe de cozinha? Esse robô não tá meio... Muito fortão pra... Ser um robô de casa? Apresentando o SBR001. Nossa linha de assistência básica do cotidiano. A Wanderlei leva a sério o compromisso de prestar serviços úteis e não violentos. A SBR mostra como é que se faz isso. Um assistente pessoal respeitoso e sincero pode lhe ajudar com aqueles probleminhas do dia a dia. Seja consertando coisas pela casa ou garantindo que a cama esteja sempre arrumada. Esses ai estavam me batendo agora a pouco. Precidando o S101. Desiva seu alto padrão com o S1. Quer mostrar aos seus sócios que você até queria uma unidade SBR mais que tem dinheiro pra ir além? Então o modelo S101 é perfeito pra você. Ele faz tudo que o modelo SBR faz. Mas é maior e mais lufoso. Dê o recado sem precisar dizer nada. Escolha o melhor, escolha o S. Apresentando a apresentação da BAB00. Nossa novíssima série de apoio emocional. É apoio emocional? Após anos de projeto. A Wanderlei finalmente lança seu companheiro robótico. Ele combina a característica de todas as espécies de animais de estimação para oferecer apoio emocional. Tem um robô que estará sempre com você. Mesmo nos tempos mais difíceis. Uma IA seleciona os grunhidos e rugidos que de maneira natural reconforta e reduz o estresse. É... não tá batendo muito não viu? Quase de formações. Legal. Lembre-se de respeito, não se esqueça e me passe os ID's de quem reclamar dos anúncios. O acesso ao museu do Wanderlei é sempre gratuito, mas para entrar é necessário realizar uma doação obrigatória. Certifique-se de que todos reparem na seta Wanderlei. Nós não patenteamos aquilo à toa. Se alguém demonstrar descontentamento com a exposição, faça ali a seguinte pergunta. O que é exposição? A seguir, tenta insistentemente convencer a pessoa de que tudo não passa de um sonho. Ah, que legal. E aí se fizesse uma versão... Versão sabe aquela... Edição especial, ó. Fizendo isso daí para... Para... O colecionador, a edição do colecionador. Ih, já deixaram o quadro dela aqui. Eu só não entendi esses olhinhos aqui, ó. Ué. Eu peguei esse... Um outro eu não consegui... Peguei ou... Sumiu. Estranho, ó. Dá pra bater. Dá pra bater. Oi, eu sou o guia da exposição. Mas parece que você precisa de ajuda com... Sim, sim, outro ente estranho e tal. Por favor, não termine as minhas frases. Afeta a minha capacidade de dar dicas. Mas esse ente estranho... Parece ser ninguém menos que... Nossa chefe de segurança... Corsca. Sim, as coisas... Mudaram nas últimas horas e tal. Dá pra ver que o laço de amizade entre vocês é muito forte. Parece que vocês têm a habilidade de apagar chamas com a energia eólica. Além disso, os inimigos afetados por essa energia ficam mais suscetíveis ao dano de atordoamento. Isso que eu chamo de trabalho em equipe. A Corsica não causa dano direto aos inimigos, mas parece ser essa a chave pra eliminar os adversários mais durões. Encontro... Constranger Deus. Oi, eu sou o guia da exposição. Mas parece que você não queria a minha ajuda. Por que venho me procurar? Já falei que a dublagem tá muito legal. Voce! Sob... Precisando... Brute... Um L. Assuma o seu lado caseiro que... Monstre... Ou com... Brute... Um L. Você já corta o... O dobrado... Ou de troca. o dia inteiro, divida as tarefas com a série Brut 1L. Seja a cerca viva, seu cabelo bagunçado, a casca do pão de forma ou pedaço do seu dia. A tecnologia de corte radical do Brut apara qualquer aresta. Pô, esse bicho aqui, mas os caras são tudo fio da mãe, você viu? Oferece o produto com um jeito, mas eles atacam pra caramba, tá louco. Nossa, a mais recente versão do modelo BA-B00. Pode ser muito fofinha, mas o que essas unidades sempre priorizam é a segurança. Há postos nas cidades e outras situações, ele protege até mesmo o menor de nós. Ah, é apoio emocional, do que precisamos dentro de Farid? Oh, apoio emocional. Sem vergonhas. Não tem nada pra cá. Ah? 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 Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Perdão, todos. Acabarou. Pois bem, a fruta de membro. Vamos de lá. 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 Minha feira! Goste! 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 Oito! Acorte o poderoso! Ah! Sete! Ah! Sete! Ah! Time correto! O Sansu! Aí você não lembra o nome! Ah! A rica! Ica né o nome? Ela! Nada! O que? Como você sabe que sou eu? Só queria dar uma pausa! Não conta pra ninguém! Modéstia parte, não escondi muito bem! Acho que eu sou a melhor peça de todo esse museu! Opa! Não toque nas obras! Tchau! 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 Ah, não. e agora quebrou ó ó que sacana esse daí volta e meia ataca a gente tem para atacar o Senko aquela companhia que está contigo em qualquer lugar e ainda ri das suas piadas essa é a linha Senko que carregará suas compras protegerá você do mau tempo e jamais dará sinais de insanidade descanse e não se preocupe após atualização futura de redução de insanidade os caras estão vendendo tenho a impressão de que a exposição será bem enviesada os vencedores escrevem os livros de história infelizmente esse é o samurai lá ó cadê eu não tenho a plaquinha para ele ou do samurai não não Esquadrão de pouco apostas. Nossa. Alto lá agora mesmo. Vamos! Vamos! Mata-lo, está podendo! Onde vai? Tóquio! Canta de poder! Quitámos. Corte! Vinha! Muita comigo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, Mouton! Me cair na tua ordem! É, só foi ruim o timing. Ah, foi bem... Tive a sensação de ter errado tudo. Nada pra lá, nada pra cá. A Wanderlei cresceu e há apenas três anos. Virou a maior fornecedora de peças robóticas do mundo. Robôs que de forma eficiente tornaram o mundo literalmente um lugar melhor todos os dias. Agora éramos a Wanderlei Tecnologia, mas ainda havia chão pela frente. Eram os bons e velhos tempos. Parecia que tudo que a gente produzia fazia diferença. Porque fazia mesmo. E, de fora, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então ela era a Xani Wanderlei. Será que é a mãe do Kayle Wanderlei? O defeito? Kayle disse que você estava morto e enterrado. O Kayle é um mentiroso, Mimosa. Por isso está do lado dele. Korsika? Uh, que reviravolta. Chega de teatrinho. Teatrinho sempre é bom. Não vou deixar que acabem com o meu show. Uff, a vida está curtinha. A vida está curtinha. Boa. Viva! Viva! Tchau, viva. Tchau, viva. Eu tenho um mentira. Vamos lá! Jaram de teatrinho. Ah, eu fiquei olhando aquele ali e esqueci de ver o outro. O defeito? Keio disse que você estava morto e enterrado. O Keio é um mentiroso, Mimosa. Por isso está do lado dele. Córsica. Uh, que reviravolta. Chega de teatrinho. Teatrinho sempre bom. Não vou deixar que acabem com o meu show. Vamos lá. Nossa. Outra tinha defendido tudo, dessa não defenderam nada. Aí, ó. Dá pra subir. A Mimosa sabe que estamos aqui. Ferrou. Parece que o alarme bloqueou acessos. Vou ver se acho um outro caminho. Aqui já tem um outro caminho. Tem mais nada? Os quadros, que legal. Vamos nessa! Vou colocar a mão na massa. Vamos. Acero, eu vou com eles. Chamou? Ah, não. Quebra tudo, Macaron! De boa, carinha! Oh! Macaron! Minha vez! Oh, Macaron! Chamou? Agora! Alô, e velha dupla de gato! De boa, carinha! E aí? Quem é? O que é? Não. Doi. Acontece. Seja aqui. Em par£! Da! Em par£! Tchau, tchau, tchau. Quantos modelos, ah que legal, aquele lá, que está em exposição. Cadê aquele modo, modo forte? Tchau, tchau. 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 Assim é fácil quebrar eles. Tchau. 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 Agora que eu vi o chapéuzinho dele. Eu prefiro criar obras de paz. Mas estava bonita, agora que eu quebrei. Tchau. 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 Não Toka. Tchau. 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 Vai ser legal. Tchau. 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 Vamos ver se eu consigo colocar em prática aqui. Superaqueça os geradores. Use Korska para superaquecer os geradores e criar rotas, por exemplo. Superaqueça os geradores. Use Korska para superaquecer os geradores. Use Korska para superaquecer os geradores. Isso é bem legal. Tem alguma coisa ali. Ah, vou ter que esquentar. Não caí. E eu caí. Saco. Aliás, droga. Eu não vou ter essa. Eu não vou ter essa. 3, 2, 1, GO! Não caí. Não caí. Não caí. Não caí. Não caí. TRUBORE. Simul. O que é que é agora? Era pra isso, será? Um botão? Errei! Era esse que você fazia. Vai no especial mesmo. Vai no especial mesmo. Vai! Ai! Vem embora! Não ia colocar nenhuma coisa aqui, né? Ia morrer pra pegar... Ou iam? Até agora não colocaram? Acho que não. Tchau! 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 Ótimo! O que é isso? A fonte de energia do museu, parece. Dá pra desligar? Por um tempo, talvez. Se tiver um gerador por perto. A fonte de energia do museu, parece. A primeira tentativa não foi das melhores. Acho que não faltou nada. Não. Quanta engrenagem e traquitano elétrico. Pensei que fosse um museu. Reclamação quanto ao gerador de água. Resposta automaticamente. Seu pedido. Troca os geradores de água complexos e quebra-cabeças. De pular por um simples terrobertor elétrico. Pedido negativo. É muito mais legal assim. A porta está fechada. Precisa ser bem mais rápido. Vamos ver o que tem aqui, então. Vamos andar lá para o outro lado. Agora! Chamou? Vamos! Pega ele, Stry! Preciso substituir o núpio do gerador. Mas como faço para chegar até lá? Se pelo menos eu tivesse um assistente forte para me ajudar. Não. Eu não ataco você no seu trabalho. Espera! Quem é você mesmo? Macaron! Pronto para encarar? Tá bom. Vamos trocar. Chamou? Agora! Vou colocar a mão na mata. Vamos nessa! A boa e velha dupla de ranking. Hum... Por isso que tinha caído... Que legal, hein... Que legal, hein... Jai, cuidado aí... O gerador ainda tá funcionando... Que chocante... Não... Para... Vai com chuva... Minha vez... Forte, cara... Minha cidade, Jai... Vai pra mim... Vai pra mim... Boa, carinha... Vamo pra cá... Oi, velha dupla dinâmica... Fica 304... Fica 304... Vamo pra cá... Vamo pra 808... Ahahahahaha... Loco pra... Gol! Ponto! Vamo pra cá... Vamo pra cá... Steco de cara... Fica 304... Vamo pra cá... Faço sempre... Tão forte... Foco demorado... Vamo pra cá... Opa! Boa pra caramba... Vamo pra cá... Super! Forte! Tá de novo! Vamos atrás! Vamos! Oh, you ran. Vamos lá! Vamos atrás! 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 Nada por aqui. Aparentemente... Não! Não, daqui é onde a gente veio. Vamos atrás! Hmm, boa! Seis mil! Que dá pra gastar! Seis mil! Que dá pra gastar! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Vamos atrás! Nossa! É emocionante e educativo! Ok, é emocionante e educativo. Problemas de apresentação, mercado marketing. Ok, alguém pisou na bola feio. O modelo da versão cancelada da série Ken Ono foi visto na área ao ar livre. A versão foi cancelada por um bom motivo. Parece que alguém não entendeu e colocou em exibição. Achei que tivesse destruído todos os modelos restantes, mas não importa. Só se livrem daquilo. Tudo o que não precisamos é especulação sobre o que estamos desenvolvendo. Qual será que é esse? Não dá para pegar. Os chefes de departamento foram exagerados. Queremos apenas informar a todos que estamos 100% prontos para reformular nosso time de executivos. Te peguei. Manda ver! E aí? Pega a minha! Minha vez! Tô com ele! Tapa! Vou colocar a mão na massa. Vamos embora! Gatinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, MC! Acho que até agora não teve nenhum D, hein? As coisas estão melhorando... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai que é sua, Max! De boa, carinha! A gente tem os sugerentes que se matam! Os verdadeiros heróis! Vamos lá! Acho que é muito legal essa! Essa parte! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. será que todo mundo já percebeu isso né que ela tem alguma ligação será que ela é filha irmã do que eu vinha dizendo a boca não é a decisão do que em ano ali em que o ano protege as crianças de forma firme e amigável além de ser alguma companheira de brincadeiras o que eu não demonstra o lado sensível da vanderlei quer um bichinho mas sem a frustração e a bagunça de cuidar dele essa noidade vem equipada com o modo dingo encantará até os mais jovens dentre os futuros fãs da vanderlei o bicho mó violento na para atacar a gente a exibição do desenvolvimento do sbr nós da vanderlei fazemos parecer fácil mas desenvolver produtos dá bastante trabalho por exemplo a nossa linha sbr de ajudantes prestativos passou por melhorias desde a primeira versão agora eles são mais durões afiados serão assim esperamos assim esperamos mais bem recebidos pelos grupos de testes é pra cá mesmo agora espera um pouco é legal que eles vão avisando né ó eles mesmos vão Tô mostrando o caminho. Pega um desavisado, como eu. Não se preocupe, Chey. A Mimosa está lançando o que pode contra você. Bom, deve ser muito legal de assistir. É mesmo! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Nice! Excellent! Nice! 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 Tchau! Hi! 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 Não, 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 não. 3, 2, 1, GO! Caramba! Eita! Eita! Acabou o tempo! 3, 2, 1, GO! Vai pra subir agora ou depois? Tô de olho nisso! Vamos nessa! Vou colocar a mão na massa! Algumas pragas não querem ir embora! O show acabou, Mimosa! Vai pra subir agora ali! Ainda nem quisei no palco! Tem uma que você não vai ver no show como nunca antes na sua vida! Mas pelo menos vai ver um show de dozes! Vai pra subir agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô com essa! Tô com você! Vamos pra cima, Zai! Tô com você, Zai! Deixe comigo! Vamos lá! Vamos lá! Já, você tá vendo? O que tá? Zai! Você tá vendo? Ah, é um drago. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ela também não? Tchau, tchau. Você tá quase lá, Chai. Abra a porta pra gente na próxima sala. Hum, hum, hum. E é essa daqui. Ok, acho que a barra tá limpa. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza Primeiro B Tá difícil ver esse A 2B só, o resto do A é B